Um chamamento público, no qual nós visávamos contemplar 210 pessoas, 210 agricultores. E nós não fazíamos diferença se essa pessoa era residente da zona urbana ou da zona rural. Porque qualquer pessoa pode se voltar para essa área do setor do agropecuário, que é a parte onde envolve a produção de ovos. Então, assim, fizemos esse chamamento, recebemos mais de 300 inscrições e, em cima disso, nós passamos a selecionar de acordo com o que estava no edital. Feito isso, nós fizemos a primeira distribuição do primeiro lote, que foi de 2 mil aves, 2 mil frangas da linhagem banquiva. Esse projeto é diferenciado porque, quando a gente fala em entregar alguma coisa para o agricultor, o que realmente os projetos trabalham? Entregam pintos. E pesquisando muito sobre isso, a gente viu que a taxa de mortalidade era muito grande. Então, a gente perdia muito ao entregar pintinhos. Então, assim, o que a gente fez? Comprava os pintos, criava até um determinado momento e entregava quando ela já estivesse com 36 dias. A perda é bem menor, né? Mínima. Nós tivemos 0,9% de perda. Olha aí. Então, assim, foi quase nada comparado ao tamanho do lote que foi colocado. Então, assim, em cima disso, a gente começou a fazer essa distribuição. E os pontos hoje são muito positivos. Com relação aos lotes, como é que foi dividido? Todo mundo recebeu lotes iguais? Como é que ficou isso? De acordo com as inscrições que nós recebemos, nós dividimos o lote em três. Tinha lotes de 80 frangas, lote de 40 frangas e lote de 10. Porque, assim, a gente via a capacidade de produção de cada pessoa escrita. Porque a gente tem que dar resposta de um programa para a sociedade. Não é entregar lá vão ter. Porque se fosse dessa forma... Vocês cobrem o resultado. Deles, né? Sim, deles. Para mostrar para a população. É verdade. É dinheiro público investido em cima disso. A gente vê aqui... Vamos pegar um comparativo, por exemplo, com essas casas que foram entregues pelo programa social a nível de governo federal. Hoje tem milhares fechadas. Então, assim, foi entregue algo. Todas negociadas. Foi entregue algo. Parece que a pessoa que compra não tem responsabilidade sobre a casa. E a gente teve essa preocupação... E tem o nome dela dela. A gente teve essa preocupação principalmente nisso, né? De entregar para quem realmente vai levar o projeto para a frente. Por quê? Porque a gente fez um levantamento dentro da cidade de Caxias e descobriu que a gente importa ovos em quase 93%. Então, assim, é um fator que a gente pode gerar renda em cima disso. Hoje, quanto se consome de ovos em Caxias? Mais de um milhão. Mais de um milhão de ovos. Por ano. Por ano. Por ano. E a gente só produz 8%. Então, em cima desse levantamento, a gente começou a trabalhar. Você produz 80 mil nesse total, né? Então, assim, a gente começou... E ontem eu tive uma alegria. Eu conversando com um revendedor de uma determinada loja. Ele chegou para mim e disse assim, olha, Luciana, nós melhoramos muito a questão da venda da ração de postura. Antes eu comprava 200 quilos por mês. Hoje eu compro mais de 500 quilos para revenda. Por quê? Porque esse programa, ele deu um incentivo para que as pessoas... Alimentem o que recebendo. Para a produção de ovos mesmo. Exato. E não só para você pegar o frango e abater. Então, assim, é um fator positivo. Você eleva as pessoas que estão adquirindo esse programa a desenvolver uma nova renda, né? Eu tenho agricultores hoje que conseguem vender mais de 400 ovos por mês com um lote de 40 galinhas. Imagine um lote de 80. Tem gente que vende mais de 800. Tem gente que já está vivendo daquilo. Tem produtor que chega para a gente e diz assim, quando pedir o outro lote, pede para aumentar um pouquinho o que eu pago. E a feirinha da gente já está, inclusive, vendendo lá, né? Sim, nós temos beneficiários da feirinha da gente. Dentro do projeto, né? Dentro do projeto. Eu sou um comprador assíduo lá. É. Eu agradeço também, porque a minha alimentação hoje, ela tem muito ali de ovos. Segundo os especialistas aí, é o segundo alimento melhor, né? É, mais completo. Eu substituí a carne por ovos, sabia disso? É, sim. Já retirei a carne da alimentação, da minha alimentação. Ovo só pega e puleite materno, né? É. É um ambiente muito completo. Pois é, e dizem até que é mais completo, porque é o ambiente mais próximo da vida ali, né? Que você tem. É uma vida, né? Quase uma vida. É uma vida que vai sair dali, de um ovo, né? Por exemplo. E aí, o projeto, ele tende a seguir, ele já foi complemento, esse edital já está completo ou não? Já está completo, nós já fechamos. Nós estamos trabalhando dentro do edital, porque assim, nós vamos distribuir três lotes de duas mil frangas, né? Nós já distribuímos dois lotes, ou seja, quatro mil frangas já foram entregues. Já foram entregues. Para os contemplados. Por que a gente dividiu ao longo desse tempo? Ele tem uma vigência até outubro desse ano, né? Por que a gente dividiu? Porque não é entregar, é acompanhar. Aí entra a parte da assistência técnica. Nós acompanhamos incisivamente os nossos produtores. Qualquer dúvida que o produtor tenha, ele tira. Às vezes, tem coisas que a gente não sabe, né? Eu fiquei sabendo, inclusive, só a título de informação, que o agricultor, ele está no WhatsApp. Está. Está no WhatsApp. Não acredita, Renato? Está no WhatsApp. Todo mundo está no WhatsApp. A tecnologia está chegando em todos os lugares. Às vezes, ó, porque, assim, às vezes o agricultor, ele quer só saber uma coisinha rápida. Ele não tem que vir da zona rural até aqui para fazer essa pergunta. Pois é. Ontem mesmo, a gente... Isso é vantagem da tecnologia, né? A gente tem um grupo com cada lote, né? Para a gente estar passando as informações necessárias. A gente cobra mesmo. É incisivo nas nossas cobranças. Muito bom. Ontem mesmo, eu estava lendo as mensagens. A gente teve um agricultor que chegou e perguntou qual é a carência indeterminada, ele aplicou uma determinada injeção, qual seria a carência para que ele consuma o frango. A gente já foi em cima, você vai consumir o frango que a gente doou, que é isso. Aí ele, não, é porque eu tenho um lote diferenciado. A parte da poedeira é de um lado e eu apliquei essa vacina no que eu consumo no meu dia a dia. Então, assim, ele já dá uma explicação porque a gente cobra mesmo. Nós fazemos essa cobrança direta para o agricultor para que ele eleve a sua renda com isso, porque ele acreditou no programa, assim como também nós acreditamos. Agora, recente, a gente vai entrar já no assunto da qualificação dos agricultores que plantam mandioca, mas agora recente vocês visitaram outro no Barro Vermelho, né? Lá também tem criadores de frangos? Tem. Nós temos um contemplado lá, né? Nós visitamos para saber como era que estava o plantel de frangas recebido e foi esse agricultor que nos falou, que ele vende hoje mais de 400 ovos com um lote de 40 frangas. Olha aí! Então, assim, está dentro do padrão, está dentro das recomendações técnicas feitas pela secretaria, está dentro do que a gente esperava. E não foi só ele, como tem vários. Então, assim, ele é um dos agricultores que chega para a gente dizer, quando vocês forem pedir o outro lote, peçam aí um adicional que eu pago, porque isso está me dando renda. E essa pessoa, ele deixou um determinado serviço na zona urbana e passou a viver só na zona rural. Não só ele, como vários aqui dentro da cidade de Caxias. Inclusive, o próprio prefeito foi uma pessoa que recebeu essa informação, um vigia de uma determinada escola. Entregou o seu posto. Entregou o posto, disse, eu não quero mais trabalhar com isso, porque a agricultura está me dando mais renda. Que legal! Já está me atrapalhando com isso, porque ele passava a noite todinha vigiando a escola e a agricultura, você tem que acordar no mínimo 3 da manhã para começar a trabalhar. Então, assim, ele disse, ele observou que não estava mais casando as ideias. Então, ele entregou o serviço. Ele chegou para o prefeito Fabrício. Isso é bom, rapaz. Eu não quero mais. É positivo demais. Muito positivo. Obrigado. Obrigado.